Eu tinha muita inveja dos meninos da minha escola Das mochilas Os tênis mais incríveis De todas as cores Todo dia eles usavam um diferente E eu Um da mesma marca O mesmo tênis, todos os dias Herdado do filho da patroa da minha mãe Aliás, eu só vim parar nessa escola de riquinha Porque a generosa Sibeli A madame Conseguiu uma bolsa Eu tinha mesmo muita inveja Mas agora eu tenho meu ódio Raiva dessa gente que olha pra gente com desprezo Hoje Eu sou sim o filho da empregada Que veio por caridade parar no meio deles Mas olha Laura Isso tudo vai mudar Eu sou o filho da empregada Que no máximo pode ter a ambição de virar motorista dos ricos Dormir no quartinho dos fundos Num calor insuportável Agora me explica São quatro suítes Todas com ar-condicionado Que diferença faz um ar-condicionado? Mas é assim que eles tratam a gente Esses generosos Não seja idiota, irmã A madame só te leva no quarto dela Pra você ser o brinquedinho da filha mimada dela Mas isso vai mudar E eu sei que isso vai mudar E eu ainda vou entrar pela porta da frente E eu sei que isso vai mudar